As bissetrizes de dois ângulos consecutivos formam um ângulo de 60 graus. Se um dos ângulos mede 36, a medida do outro ângulo é... Ixi, ó, vamos pensar com calma aqui. São dois ângulos consecutivos. O que seriam dois ângulos consecutivos, gente? São dois ângulos que têm um lado em comum. Por exemplo, imagina, tem um ângulo aqui e depois tem um ângulo pra cá. Agora, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui de baixo, são dois ângulos consecutivos. Aí, o que ele contou pra gente? Ele falou que um desses ângulos mede 36 graus. Vou colocar aqui de fora a medida, tá? O outro ângulo eu não sei, mas ele falou que as bissetrizes de dois ângulos consecutivos formam um ângulo de 60 graus. Tenta imaginar, gente. Eu não sei ainda quanto que vale esse ângulo aqui de baixo, mas eu vou traçar as duas bissetrizes aqui, ó. Vou traçar a bissetriz desse ângulo e vou traçar a bissetriz desse ângulo. Esse ângulo todo, que é o ângulo formado pelas bissetrizes, ele contou que mede 60 graus. Então, esse ângulo verde mede 60 graus. Tá, mas como é que a gente vai descobrir? Porque ele quer saber quanto que vale esse ângulo aqui de baixo. Se você entender o desenho, resolver agora não vai ser muito difícil. Por que que não? Porque se aqui é bissetriz, esse ângulo vai ser igual a esse. Aqui vai ser 18, aqui vai ser 18. Só que tenta entender. Esse ângulo verde, ele vale 60. Se aqui é 18, quer dizer que esse ângulo aqui mede 42. Por que 42? 18 com 42 vai dar 60. Só que esse verde não é bissetriz do de baixo? Se o de cima vale 42, aqui também mede 42. E aí, o que vai dar o ângulo que ele queria? Um ângulo mede 36, o outro ângulo mede 84 graus. Que letra que você marca aí? Letra B.